Deus tá preparando uma benção pra você Deus tá preparando algo novo em sua vida Deus tá preparando, tá te abençoando, pode crer Deus tá preparando algo novo Deus tá preparando um novo Deus preparei cumprir com a palavra para o seu povo Deus tá preparando algo novo Deus tá preparando um novo Deus preparei cumprir com a palavra para o seu povo Deus tá preparando uma benção pra você Deus tá preparando algo novo em sua vida Deus tá preparando, tá te abençoando, pode crer Deus tá preparando algo novo Deus tá preparando um novo Deus preparei cumprir com a palavra para o seu povo Deus tá preparando algo novo Deus tá preparando um novo Deus tá preparando um novo 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 novo Jesus tá preparando um novo novo